Quase 300 toneladas de lixo que foram recolhidas na Inglaterra vieram parar no Porto de Santos, situação que irritou os fiscais do Ibama. A equipe do Ibama foi até o terminal para verificar a carga e quando as portas dos containers se abriram... Isso é uma imundice, uma porqueira, uma sujeira, é desrespeito com o nosso país, nós não somos o lixão do mundo. O lixo doméstico dos ingleses veio parar no Brasil. A carga enviada por duas empresas saiu de um porto da Inglaterra em fevereiro, passou por vários países até chegar num terminal de Guarujá. Dentro dos containers deveria ter plástico para reciclagem. Nós recebemos uma denúncia do porto do Rio Grande, do Ibama de lá, porque existia uma carga similar lá, em quantidade inclusive maior do que aqui. Então eles pediram para nós verificarmos essa carga da mesma empresa que estava aqui no Porto de Santos. E agora a gente encontrou esse absurdo aqui, né, que é um desrespeito com o Brasil. No Porto de Santos chegaram 16 containers com 290 toneladas de lixo. Só numa primeira vistoria, os fiscais do Ibama encontraram resíduos de alimentos, cabos de computador, travesseiro molhado, muitas embalagens sujas de produtos de limpeza, um crime ambiental e também um caso de saúde pública. A empresa importadora e a transportadora foram notificadas. Cada uma vai pagar 155 mil reais de multa. E o Ibama ainda deu prazo de 10 dias para que essas empresas devolvam o lixo para o país de origem. Além da multa e do processo criminal que as empresas importadoras e transportadoras vão sofrer, nós vamos juntar esse material, os relatórios, encaminhar para o Ministério do Meio Ambiente, para comunicar ao país que encaminhou esse resíduo do que ocorreu. Inglaterra mandando lixo para o Brasil.